O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, Lei nº. 1818-2007 estabelece o procedimento de ajustamento de conduta dos servidores. Em matéria disciplinar, acerca de tal procedimento, é correto afirmar que, ao firmar o compromisso de ajustamento de conduta, o servidor deve estar acompanhado por advogado ou defensor ad hoc. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 150. O compromisso firmado pelo servidor perante a comissão permanente ou especial deve ser acompanhado por advogado ou defensor ad hoc e sua homologação cabe ao corregedor administrativo ou geral ou à autoridade máxima da unidade administrativa ou entidade pública estadual na qual se efetivou.